Shalom, shalom povo de Deus, que é o apóstolo Ronaldo Comando Águia, você que está fazendo o treinamento Soi Uma Viva Lista, nós estávamos esperando o nosso canal ter um número de membros para a gente poder ter uma área restrita, privativa, especial dentro do canal, que só quando tiver seu número X de membros e nós temos agora, tá? Então nós vamos transferir o que estava acontecendo aqui no Telegram para dentro do nosso canal do YouTube, tá bom? Estava esperando isso acontecer, aconteceu, então agora para você receber os vídeos, é só você entrar lá no YouTube e clicar em seja membro, se inscrever lá e pronto, vai estar tudo aberto lá, tá bem? Deus te abençoe.